Pegou? É dourado, dourado. Uhul, tá barando, veio até aqui, cara. Uhul, tá barando, veio até aqui, cara. Uhul, juro por Deus, cara. Meu Deus do céu, que susto, cara. Uhul. Olha, de novo, pai. Veio de novo. Uhul, pegou. Tá barando. Isso, danadinha. Uhul, pegou. Uhul. 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 Caraca, rapaz. Não, a barriga dela, cara. A barriga tá muito cheia, pai. Eita, maluco. Olha só, cara. Olha a barriga dela, como que tá. Ui, rapaz. Olha a barriga dela. Uhul, tá baraninha. Uhul, tá baraninha. Vou botar o outro aqui, ó. Ô, embora tá lá, ó. Hihihi. Bom demais. Vamos ver se pega o outro. Pegou, pai. Pegou? Pegou. Pegou. É dourado. É dourado. Dourado. Volta lá também. Uhul. Obrigada, não. Ô, cê da mãe. Segura. Guru bicho. Pula de novo, bicho. Vai, pula de novo, bicho. Pula não, vai. Tira aí. Uhul. Caraca, rapaz. Não tô interessado, não. Não tô interessado. Olha que bonito, cara. Quer ajuda? Vai para tirar ou vai tirar? É o alicante. Vai sair? Vamos lá. Aqui vem, filho. Ah, lá dá, mano. Aí, mano. O que é isso, mano? Hihi. Dá para não é uma bonita? cara tá na mão bonito oi que lindo cara dá uma limpada nele mostrar bonitão caraca cara que beleza dourado e a barriga dele tá gordo cuidado hein o bicho tá comendo pra caramba tá comendo o barrigão tá lindo oi 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 a minha na terão de dar aqui e aí não vamos não deixa quer deixar quieto Opa! Bateu, pai. Caramba, oi, já bateu? Tá gravando? Oi, oi. Ah, escapou de novo. Não é possível, cara. Olha, pai. Ah, pode ir, que vai ficar hoje. Vou colocar esse lugar aqui, para mim. Olha, olha. É que a gente tem um revendinho aqui. Bateu de novo. Oi, ass... Olha... Rapaz do céu. Estou falando até em cima de mim aqui. Coisa de louco, cara. Calma, louco. Oh, bonitinho. Olha aqui. A bicha é bonita, né, cara? Tudo na beiradinha ou mais para o meio aqui? Beiradinha ou para o meio? Melhor estar na corredeira. Ah, mais na corredeira. Tem uma isquinha boa, cara. Parece que tem uma isquinha boa, viu, pai? Tá, tá. Tem uma isquinha boa, tá? Não, tá, tá. É. Ahn. Nossa, cara, com uma isquinha boa. Colocou um cabo de aço aqui, ah não, a isquinha também. Olha isso, né, que o cara coloca. Cabo de aço. Mais novo, ó. Hã? Também não tem marca, não. Paraguai, sim. Aham. Vou tirar essa linha daqui. Tó. Pesada pra arremessar. Mas ela podia ter nisso.